É um enorme prazer tê-los aqui. Meu nome é Oscar Vilhena Vieira, sou professor da Direito GV e atualmente na direção da escola. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Roberto do Ministério Público Democrático, que é daquelas pessoas que o professor Ari sempre costuma catalogar algumas pessoas como sonrisais, ou seja, vê um pouco de umidade e começa a borbulhar. O Roberto é assim, vê um pouco de problema e ele tenta resolver. Ele não consegue parar quieto toda vez que ele vê um problema, toda vez que ele vê uma questão que pode, em alguma medida, ser resolvida. E ele me procurou há algumas semanas para que nós pudéssemos colocar essa discussão de uma maneira um pouco mais aberta junto a pessoas que têm tratado tanto com questões penais quanto com questões tributárias no seu dia a dia, para que nós possamos compreender qual, de fato, será o impacto da eventual aprovação dessa lei. Então, a ideia era submeter isso a um grupo de pessoas, tanto dentro da academia quanto no campo profissional, seja de profissionais públicos, profissionais do mercado de advocacia, para compreender melhor o funcionamento dessa lei. Junto com o Roberto vieram a Laura, do Jota, que tem feito um trabalho espetacular, não simplesmente na cobertura do Supremo Tribunal Federal, mas também de todas as questões jurídicas. Eu acho que acresce muito a nossa discussão o trabalho que o Jota vem fazendo. E a Luciana Nicoli, do Itaú, que eu não sei se chegou a... Então, a Luciana não conseguiu vir, mas está devidamente representada. E, em especial, eu gostaria de agradecer ao Tel Dias e à Heloísa Estelita, que, de fato, foram aqueles que colocaram de pé aqui dentro da escola esse evento. Eu só queria dizer duas palavras sobre a escola antes de passar para o debate, porque a Helo me pediu para que, assim, o fizesse. A escola, desde que ela foi montada, e o Ari, que foi o seu fundador, está aqui, e ele, portanto, é o responsável por essa ideia, é uma escola que não veio, pura e simplesmente, com o objetivo de formar uma nova geração e renovar essas gerações de juristas, mas é uma escola que é vista como um bem público. e, especificamente, uma escola que deve se dedicar à pesquisa jurídica aplicada, a compreender quais são os obstáculos ao desenvolvimento e de que maneira nós podemos interagir com esses obstáculos, fundamentalmente, para superá-los. E, desde o começo da escola, nós buscamos, então, disponibilizar todos os recursos acadêmicos que nós temos para enfrentar, nas diversas áreas do direito, a superação desses obstáculos. E foi com esse espírito que, quando o Roberto me procurou, imediatamente nós aceitamos o desafio e, certamente, isso vai se transformar em algum tipo de pesquisa aqui dentro da escola, Roberto. Então, eu agradeço, era isso que eu tinha a falar, é muito bom tê-los todos aqui. Eu passo, então, a palavra ao Roberto. Milena, é um grande prazer estar aqui com vocês todos. Bom dia a todos vocês que nos honram com a presença nesta jornada. Téu, Heloísa, Laura Diniz, pessoal do Banco Itaú. A GV tem se mostrado como um espaço de reflexão democrática, ampla, plural. Isso se deve muito às pessoas que conduziram esse processo. Temos aqui na mesa a Ori Osvaldo Matos Filho, Oscar Vilhena, pessoas visionárias, que têm uma maneira de conduzir as coisas diferente, especial, humana, sensível, empreendedora. E esta reunião dessas pessoas hoje, de uma certa maneira, simboliza isso. Simboliza essa preocupação plural em gerir esse espaço, buscando realmente a produção do conhecimento de forma muito avançada, muito moderna. Admiro muito vocês, Ari e Oscar, e me sinto muito feliz em estar com vocês nesta jornada aqui, e representando também o movimento do Ministério Público Democrático, no qual estou presidente. Aliás, estou me afastando, estou no final da minha jornada, já que estamos começando uma nova jornada ao lado da Laura Diniz e de outros amigos, no Instituto Não Aceito Corrupção, do qual logo vocês ouvirão muito falar. Mas eu não vim falar muito aqui, apenas uma saudação. E, desde logo, porque o que interessa aqui é a fluência deste debate, e a riqueza das intervenções que todos farão, passo a palavra à Heloísa Estelita para fazer um relatório, não é, Heloísa? Um relatório que vai nos servir de maneira importante para essa discussão que vamos travar aqui nesta manhã. E uma boa jornada a todos nós. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto